Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o desinfetante caseiro. Esse é o desinfetante potente, aquele desinfetante que tira sujeira pesada, que tira o odor de xixi de cachorro, de gato, esse é muito bom para quem tem essas criações em casa. Vamos usar então, vamos usar o vinagre de álcool branco, vamos usar o álcool, pode ser qualquer álcool que vocês tiverem em casa, pode ser o 92, esse aqui é o 46. E um vidro de detergente, e um vidro de água oxigenada a 40 volumes, porque ele é mais forte, é melhor sendo mais forte. E eu vou usar um aromatizador de ambiente, que ele é de algas. Esse aqui você coloca a gosto, você põe a gosto no produto. Vamos lá então, vamos lá ó, primeiro vamos despejar o detergente, Mexer bem. Aqui tem um litro e meio de água. Agora vamos colocar 100 ml de álcool. 100 ml de álcool. 50 ml de vinagre de álcool. E um vidro inteiro de água oxigenada. oxigenada, 40 volumes. E vamos colocar a nossa essência então, que é o aromatizador. Ele é muito gostoso também esse cheiro. É algas. Se que coloca a gosto. Se gostar de bem cheiroso, coloca bastante. Eu gosto de colocar bastante. E eu acho que eu vou colocar mais. Quase tudo. Agora ficou bom. Já está pronto então. O nosso desinfetante potente. Vou empalar ele então. Colocar nesse vidro aqui. Esse vidro né. Como é vidro. Não precisa nem colocar o corante. Porque é só com detergente azul. Já ficou bonitinho. A cor dele. Detergente também. Pode pôr o detergente. Que você estiver em casa. Qualquer um. Pode ser até o caseiro. Esperar baixar a espuma aqui. Para acabar de mexer. Foi isso aqui ó. Pessoal que rendeu. Aqui é de um litro e meio. Mais 500 gramas. E sobrou mais esse aqui nesse copo. Foi isso aí então pessoal. O resultado do nosso desinfetante potente. Vale a pena fazer. Porque fica bem baratinho. E fica muito bom. Fica ótimo. E muito cheiroso. Se vocês gostaram. Deixe seu like. Não esqueça de ativar o sininho. Para receber as notificações. E se inscreva no nosso canal. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.